Você tava lá? É bem assim, é bem assim Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Aê, você tá ligado, é na moral Em questão de rima chapa, sempre dela Eu tô mais pra Marechal Bagulho é louco, você não sabe nem contar Eu vou te matar e no funeral, quem vai tá lá? Você faz uma capada, moleque, que eu chego no rap Com certeza, mano, você não representa Bom backup, bagulho que é louco Você é um vacinão, esse é o jantão Vai ganhar, só que não Esse bagulho aí, parceiro, é meio tenso Você se inspira nos outros Eu me inspiro em mim mesmo Você entendeu, meu camarada, qual que é dessa ideia? Infelizmente, você desanima A plateia, porque, meu mano O seu rap não é potente Videodime na cabeça, hoje eu controlo a tua mente Mas você sabe, meu Brasil O rap é liberdade, então você sabe, mano Que eu mostro a capacidade Só que não, porque aqui você não faz parte É videogame, sim, eu sou boss E hoje eu sou hard Bagulha foda, você se fudeu Com certeza, nesse game, game over Já perdeu, parceiro Aqui é 100k, o nível hard É tão hard que o Playstation já pifou Mas não tem problema, não, é só pra quem tem meu Então você sabe, nessa vida Você não compareceu Cala a boca, parceiro, é que 100k O Playstation já pifou Engraçado, sua mente que travou Bagulho, nunca falta, moleque Que eu chego aqui na improvisada Eu tô com mais Xbox 360 Meio acima, destravada Dezendas e sejenta Eu não tô entendendo E eu tô pra Playstation 4 Com a somente é de Nintendo Mas não tem problema O videogame é antigo Então você só visei Não faz parte do meu artigo Fechou o primeiro round Vira DJ Quem virou promessa? Jornal na voz Vai que vai Então meu camarada, meu parceiro Eu não me esqueço Pois você sabe, camarada Que meu papo é direto Isso é pistário Uma pena, você me entende Uma pena, moleque Você não é inteligente Não é competente Não tem a sua crença Infelizmente, camarada Você só tem a prepotência Mas meu mano Você até que raciocina E é hoje na batalha central Começa o meu te assina Tá na boca, você não faz nenhum capricho O seu papel é direto Com certeza é direto para o lixo Abulho que é foda Não tira o seu mérito Aproveita Vai na caixa Que seu rap tá em débito Tá na boca Pra te falar Irmão Tá ligado nessa fita Você é um vacinão Prestei seu voto Você é um tremendo de inclusão Você não vai ter desculpa Nem capita do nome do gordão Pelo amor de Deus Não deu pra entender Mas agora meu parceiro A fita aqui vai vender Porque você sabe Que eu sou muito verdadeiro E você com essa fita Tá mais boca de poe Só que não parceiro Pelo amor Esse aqui É verdadeiro Meio lá Do camelô Pago no café do moleque Aqui você se mata Você é mais franço parceiro Que nas favelas Todas leta Pelo amor de Deus Você foi mal intencionado Fim do camelô Mas agora eu sou personalizado Fá um produtor original Meu aliado E agora camarada Que esse frigo aí eu já mato Eu sou mal intencionado Aqui eu sou sensato Com certeza Porque nessa rima agora Eu te mato Pago no café da mano Por proceder Sou mal intencionado Pra pisar na Sabe? Como tu? Não entendi Não entendi a graceria Palavra feia Mal intencionado Eu vou dar palavrão Ah tá Entendi Família Vocês ouviram Vocês decidem Certo? Ai Jesus Pela ordem Barulho para Jô não Barulho para Jô Barulho para Jô Jô não Jô 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 Por vocês 1 a 0 Jô Jurados em 3 2 1 3 a 0 para Jô